Carlos Zaratini, que vocês conhecem de muitas entrevistas, muitas aparições aqui, um combativo deputado do PT de São Paulo. E junto com ele está aqui o deputado federal Nereu Crispim, do PSL Gaúcho, também, assim, deputado de primeiro mandato, tem uma história, inclusive, que ele criou uma frente parlamentar de caminhoneiros, então é também toda uma história aí de combatividade, e membro da CP, da Comissão Parlamentar Comissão Parlamentar Nista. Só para investigar a fake news. Bem, nós vamos falar sobre isso, vamos falar desse escândalo que está aqui no Brasil, que está preocupando muito a família Bolsonaro, o Supremo está tentando desandar, o ministro Alexandre de Moraes está tentando chegar perto, e nós vamos aqui debater essa situação. Então, eu queria começar falando, e queria pedir para você, Zaratini, falar um pouco assim, fazer um balanço, o trabalho da CPI, aonde vocês chegaram, hoje foi feita uma tentativa, estava combinado que se ia tentar apresentar um projeto de lei contra as fake news, não deu certo, foi interrompido, fala um pouco disso, depois a gente entra também com você, Nereu. Bom, boa tarde aí, Nereu, boa tarde, há tempo que eu não lhe vejo aí, já faz uns dois meses ou mais, bom, a gente está podendo conversar aqui hoje, o Paulo Moreira Leite também, muito obrigado aí pelo convite, e cumprimentar a todos e a todas que estão nos assistindo aí pelo 247. Nós temos feito um trabalho na CPI, na CPI das fake news, que foi convocado exatamente para tentar se desvendar todo esse esquema de fake news que funciona hoje no Brasil, como ele funciona, qual é a real participação das redes sociais, daqueles que administram, a responsabilidade deles, e também, como é que funciona o financiamento desses canais, como funciona esse chamado impulsionamento, e isso a gente conseguiu avançar bastante. Nós avançamos aí, primeiro, entendendo um pouco melhor a mecânica das fake news, e depois a gente foi, a partir de depoimentos importantes, como o da Joyce, da deputada Joyce, do Alexandre Frota, descobrindo um pouco o funcionamento dessa rede de fake news que nasce a partir do Bolsonaro, e daquela rede de apoio na sua campanha eleitoral, e que agora se transformou numa máquina, cujo objetivo não é só fazer propaganda dele, é destruir adversários também. Ele já tinha feito isso na campanha, na disputa com a Haddad, todo mundo se lembra aí da famosa mamadeira de piroca, é inesquecível, e a gente, então, quer saber, e estamos buscando entender melhor esse sistema, e como é o sistema de impulsionamento, que você não tem ideia, nós chegamos a ouvir lá um proprietário de uma dessas empresas, e que eles têm centenas de celulares disparando ao mesmo tempo, e o celular ele dispara pelo WhatsApp, então ele faz um disparo, mas aí o WhatsApp identifica e queima aquele chip, e ele dura 10 minutos, 15 minutos no máximo, então a pessoa tem que ir lá e trocar o chip daquele celular, então é uma compra enorme de chips, e é gente que precisa operar todos esses celulares, então são disparos, um disparo desses custa por volta de 20 mil reais, então é um jogo pesado, financeiramente pesado também, aquilo que nós estamos detectando aí na CPMI das fake news. E hoje houve essa iniciativa de um projeto de lei no Senado, que o presidente Davi Alcobre quis votar rapidamente, mas ontem mesmo a Lidice da Mata, que é a nossa relatora da CPMI, promoveu uma reunião com várias entidades que atuam e que discutiram e participaram da discussão do marco civil da internet para ouvir as opiniões, porque exatamente também você estabelecer por lei o que é uma fake news e como combater essas fake news tem um limite muito tênue com a liberdade de expressão, então como é que isso tem que ser articulado num projeto de lei não é uma coisa simples, então eu fiquei sabendo agora que houve essa retirada da pauta que era a reivindicação dessas entidades que se aguardasse mais um pouco que se fizesse mais e eu acho que é importante a gente realmente fazer um debate que é necessário então é isso Paulo, começar obrigado Nereu, você aí queria que você falasse da sua experiência você foi alvo de fake news pelo que me disseram o que você falasse dessa experiência e queria que você falasse também do trabalho na CPI a investigação do seu é mesmo titular da CPI queria que você falasse CPMI como ser um parlamentar mista de inquérito eu queria que você falasse o seu parlamentar de primeiro mandato fala disso aí é uma novidade ser um novo numa novidade então vamos lá bom, boa tarde Paulo, boa tarde meu colega Zaratini tive o prazer de conhecê-lo na Câmara dos Deputados e de pronto quero deixar um grande abraço a ele e agradecer a ele pelo apoio eu como parlamentar de primeiro mandato não só ele quanto tantos outros lá me prestigiaram como parlamentar eu nunca tinha sido político nunca tinha entrado nem numa Câmara de Vereadores ou participado ocupado cargo público algum então eu digo sempre eu saí da várzea direto para a Champions League e eu tenho algumas coisas aqui que eu preciso salientar antes até porque eu fui eleito dentro de um projeto que muda Brasil muda de verdade dentro de um projeto do presidente Bolsonaro então às vezes as pessoas podem estranhar como eu estou participando de uma CPI da fake news onde inclusive é investigado o disparo de adzaps durante a campanha e propriamente dito alguns falam que a CPI é contra o presidente e que eu sou inclusive um traidor do projeto do presidente Bolsonaro e não tem nada a ver uma coisa com a outra eu sempre digo que nós estamos falando aqui primeiramente de democracia de valorização e preservação das instituições como o próprio executivo o congresso nacional e também o judiciário então não tem nada a ver com estar contra o presidente até porque eu votei 98% das propostas vindo do executivo e dos 513 deputados eu fui entre os 4 que mais votei com o presidente Bolsonaro inclusive continuo votando então a gente tem que separar o projeto de mudar o Brasil projeto econômico e sim vários projetos que inclusive alguns projetos desses que são propostos são votados inclusive pela dita esquerda que eles ditam que é a esquerda que é sempre contra então eu não concordo com esse desmerecimento esse desprestígio de cargo parlamentar eu sempre digo para as pessoas valorizarem os seus cargos de deputado federal estadual prefeitos vereadores porque no momento que você começar a desmoralizar essas funções você vai estar desmoralizando a democracia desmoralizando todas as pessoas que querem vir para a política então eu sempre digo tem problema em todos os partidos não adianta o pessoal dizer ah não o PT é ladrão o PSOL é ladrão o PSL é ladrão o PSDB é ladrão não o partido é composto de pessoas e essas pessoas e que algumas tem algum desvio de conduta então não dá para generalizar eu sempre digo que dentro do Congresso Nacional o Brasil está representado pelos 513 deputados e lá os 80 e poucos senadores e esse voto tem que ser respeitado e esse projeto de difamar o Congresso Nacional falando de AICIN intervenção e assassinar o caráter das pessoas ele transcendeu as eleições ele teve continuidade parece que não parou então eu sou contra o extremismo tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita está aí eu sempre digo eu tenho uma ótima relação com o deputado Zaratini como tenho com outros deputados do PT e de outras figas do PSOL é um conjunto de democracia que existe no Congresso Nacional e tem pessoas que estão utilizando a tal liberdade de expressão para assassinar a democracia assassinar a reputação das pessoas eu mesmo como de primeiro mandato eu fiquei simplesmente quase que com vontade de deixar a política e de pronto inclusive abandonar o cargo de deputado federal porque exatamente através desses criminosos de rede social são criminosos são verdadeiras quadrilhas que se apropriaram das redes sociais desses instrumentos para exatamente acabar com a vida das pessoas eu sistematicamente eu era chamado de corno na internet a minha esposa era chamada de prostituta e tantos outros adjetivos alguns colegas meus também sofriam essas pessoas são patrocinadas por deputados federais por deputados estaduais e por seus assessores utilizando o dinheiro público para criar perfis falsos na internet perfis faltos no Twitter e realmente eu me empenhei e estou junto com a CPI da fake news lá o senador que é o presidente e também a deputada lá que é a relatora a Lidice onde realmente eu vou levar vou me empenhar até o final independente de sigla partidária porque nós não estamos aqui discutindo nem ideologia nem partido nós estamos discutindo é a preservação da democracia a preservação dos instrumentos que mantém o cargo público e as eleições e tudo isso que a gente vê hoje acontecendo eu digo eu não estou contra o presidente eu não estou contra ninguém eu estou a favor do Brasil a favor das pessoas que querem um congresso livre querem um senado livre querem um país livre para discutir eu posso ter alguma diferença com o deputado Zaratini politicamente às vezes não concordamos com alguma coisa mas nós temos que ter um palco livre sim para discutir as coisas que são o congresso nacional as instituições nós não podemos admitir como aquela senhora chamada Saro Inter ir para frente do STF ameaçar que vai adentrar o STF armada ou então as pessoas todos os finais de semana ir para frente do palácio do Planalto para frente do congresso nacional dizer que somente eles estão certos e todas as outras pessoas estão erradas e que nós precisamos de um golpe novamente no Brasil então a CPI da fake news realmente eu lutei por ela a gente lá no final para renovar conseguimos as assinaturas houve um empenho dessas pessoas eu por duas vezes eu fui tirado da CPI da fake news novamente fui colocado agradeço o apoio de todos esses deputados que estão lá comigo e de lá nós vamos simplesmente nós vamos mudar a história não tem nada a ver com liberdade de expressão liberdade de expressão é outra coisa o que fizeram é um ato criminoso são quadrilhas patrocinadas por empresários entendeu e a gente sabe do serviço agora que está sendo feito lá no SPF que essas pessoas elas terão que ser punidas elas terão que pagar pelos seus atos criminosos que estão fazendo contra pessoas contra as instituições e contra políticos que estão lá simplesmente para atuar e distribuir cidadania e não fazer esse tipo de coisa que estão fazendo eu realmente quando falo sobre esse assunto eu me empolgo às vezes até sou meio parece que agressivo mas não eu sou enfático essas pessoas tem que ser punidas elas tem que ir para a cadeia pelo que fizeram para o Brasil nós lutamos tanto para ser democracia eu sou produto da democracia nunca tinha sido político me candidatei fui eleito e agora me deparar com uma câmara dos deputados e um senado onde existem lá pessoas usando dinheiro público para patrocinar crime então aqui mais uma vez sou apoiador da CPI da fake news nós temos que até o final temos que resgatar o respeito pelos deputados federais pelos senadores e pelo judiciário e não patrocinar a volta de um regime que seja simplesmente a favor de uma tirania que está sendo patrocinada atualmente inclusive todas as semanas e todos os dias nas redes sociais deputado muito bem muito empolgante muito convincente isso que o senhor está falando eu gostaria de entender antes de devolver a palavra para os daratinos mas eu gostaria de que o senhor explicasse um ponto por que de repente o senhor que havia sido eleito junto com o Bolsonaro o senhor é a favor o senhor o empresário é a favor do programa econômico dele por que de repente veio esse ódio em direção ao senhor qual foi o que o senhor fez ou o que o senhor deixou de fazer se eu vou explicar aqui assim para que de repente eles começassem de uma maneira brutal selvagem a tal ponto de chamar de xingar o senhor falar da esposa do senhor enfim o que aconteceu para eles começarem a agir dessa maneira eu acho que tem determinadas pessoas que diante dessa mudança nas eleições tinha um projeto de poder diferente vamos dizer assim vender o gato por leve vamos ser claro eu acho que a gente eu fui eleito para defender o estado democrático e defender mudanças é como eu já disse antes eu não posso acreditar que dentro de todos os partidos existam pessoas más e que estejam contra o Brasil mas num determinado momento essas pessoas eu notei que elas tinham um projeto de aparelhar o estado aparelhar um grupo político que viesse a vamos dizer assim aquela história de unir o Brasil unir o povo brasileiro na realidade foi deixado de lado como eu vou dar um exemplo eu não estou aqui falando dos evangélicos nem nada mas parece que só quem é evangélico é que é certo só evangélico é que patrocina 100% de caráter e nós não podemos esquecer de que maneira o nosso país foi formado negros índios enfim tantas raças e eu sempre dizia nas reuniões que eu sou conservador sim mas eu sou um conservador que eu quando aprendi com a minha mãe e meu pai que a primeira coisa é respeitar um ser humano independente de raça cor, opção sexual tipo físico e essas pessoas parece que tinham outro tipo de projeto elas tinham um projeto de segregação de só um tipo de pessoa exatamente um projeto que viesse beneficiar alguma só alguma classe da sociedade e nós não eu não fui eleito para isso e eu como eu sou uma pessoa de posição não tenho medo de tomar posição e não fico em cima do muro eu vi que na realidade o projeto dessas pessoas que inclusive estavam lá dentro do nosso partido elas tinham outro tipo de projeto era um projeto realmente totalitário eu não tenho medo de falar eu estar aí nas ruas toda semana pregando intervenção aí sim eles vão jogando pílulas na sociedade e nas redes sociais para ver se pega toda semana eles jogam alguma coisa para ver até onde vai o elástico não vai arrebentar e está aí a prova semanalmente eles pregando fechamento do Congresso Nacional fechamento do STF e um programa que a gente sabe o que é que tem por trás disso e tem empresários econômicos que apoiam esse tipo de projeto e eu não fui eleito para isso e lógico que dentro desse projeto que eles tinham eu comecei a combater e eles viram em mim uma ameaça e não concordância com esse tipo de coisa inclusive me chamam que eu sou comunista todos os dias que eu sou traidor e eu não poderia compactuar com isso está aí a gente sabe o que aconteceu houve uma divisão dentro do próprio nosso partido onde teve uma classe hoje que é chamada de bivarista e outros deputados que são chamados de bolsonaristas mas eu não acredito que nós possamos dar uma continuidade nesse tipo de projeto então foi onde eu comecei a sofrer exatamente essa perseguição por conta desses deputados e por conta dos seus assessores inclusive quero aqui salientar que nesse sábado último agora tive o meu telefone clonado novamente até foi de uma maneira diferente o meu chip foi habilitado o meu número foi habilitado num outro chip e eu perdi totalmente o contato com o meu whatsapp com as minhas redes sociais para minha surpresa quando liguei na Claro que era a empresa que eu tenho o contrato eles me disseram que alguém acessou o sistema e trocou o meu número de telefone exatamente para acessar todos os meus dados eu até já sei porque que devem ter feito isso onde depois eu compareci numa agência da Claro já fiz ocorrência policial já informei o STF inclusive já informei a CPI da Fake News que uma operadora dessa deve prestar conta porque normalmente é onde estão os maiores problemas também são dentro desses grupos de whatsapp então para vamos dizer assim direcionar a sua pergunta eu fui comecei a ser combatido e tentando assassinar o meu caráter exatamente por eu discordar de um projeto totalitário Zoracini quer comentar quer falar um pouco eu tenho mais perguntas para fazer mas vamos voltar a roda aqui porque é chocante esse relato eu vocês estão falando assim imaginavam uma coisa não é ali contra um deputado da bancada eleito até outro dia aliado fala um pouco Zoracini como é que você vê isso aí como é que você veja só Paulo a gente qualquer pessoa qualquer homem qualquer mulher qualquer pessoa no mundo luta para ter a sua imagem preservada luta para enfim as pessoas tem a sua o cara pode ser um mau caráter um cara péssimo mas ele quer ter a sua imagem preservada e todos nós as pessoas boas as pessoas ruins querem cuidar da sua imagem mas ainda quem é da política quem está na política vive da sua imagem certo vive da sua imagem se a sua imagem eu costumo dizer o seguinte se arranhar a lataria quer dizer sabe quando passa assim um preguinho assim e risca o carro se arranhar a lataria na política você está lascado você está lascado porque a imagem da pessoa é tudo então evidentemente que tem políticos que já aprontaram mil e uma certo agora tem aqueles que não que estão lá simplesmente defendendo o seu ponto de vista nós temos 513 deputados bom tem gente lá picareta tem negável mas tem muita gente que está defendendo a sua opinião a sua opinião né gente de esquerda gente de centro gente de direita que tem opinião certo e que vai lá defende às vezes a gente fica até é confuso porque a gente vê certos projetos serem aprovados na câmara que você fala pô nunca esperava que esse projeto fosse aprovado e foi aprovado apesar de várias forças econômicas atuarem foi aprovado porque ali uma maioria de deputados tem opiniões né então por exemplo você pega assuntos que são importantes na câmara que toda vez a gente vê que tem uma maioria consolidada agora se a pessoa não cede aqueles radicais que estão lá com uma poderosa máquina de propaganda porque vamos ser franco antigamente você ter uma poderosa máquina de propaganda era você ter espaço na rede globo era você ter espaço num canal de televisão do primeiro time hoje em dia mais não hoje em dia você precisa ter seguidores na internet né e se você não tem seguidores você tem que ter impulsionadores né então se montou uma estrutura e o objetivo dessa estrutura é não permitir divergências é tentar destruir tudo que for diferente começou pela esquerda não vamos destruir a esquerda certo isso começou a crescer lá em 2013 veio crescendo só que aí ganhou o governo ganhou as eleições e aí bom quem não tiver de acordo comigo vai pro pau ele é pau o general Santos Cruz certo é um general de direita eu conheço ele ele é de direita mas ele é um cara que defende que as forças armadas cumpram o seu papel de garantir a soberania nacional ponto certo então ele foi destruído certo empurraram ele pra fora do governo né a Joyce foi uma das vamos dizer uma das colunas aí desse projeto a hora que ela começou a divergir pau nela não só tiraram ela lá da liderança do governo como tentaram de todas as formas destruí-la politicamente então isso é um tipo de ação que vai contra a democracia vai contra a democracia porque se usa de uma força descomunal nas redes sociais paga com dinheiro com muita grana certo que é grana que é caixa dois é caixa dois pô a gente tem que dizer claramente esse dinheiro não circula e muitas vezes é dinheiro público porque contratam assessores em gabinetes cujo objetivo não é promover as ações do deputado porque todos nós deputados podemos ter fazer uma divulgação das nossas ações aliás é uma prestação de conta a quem a quem nos elegeu certo eu tenho que dizer olha apresentei tal projeto fiz emenda pra tal lugar defendo tal posição então evidentemente eu tenho um custo de divulgação disso agora utilizar essa máquina esse recurso que eu tenho pra divulgar o meu mandato e aquilo que eu tô lutando pra atacar o adversário já tratando ele como um inimigo e tentando aniquilá-lo realmente é uma coisa fora do normal incomum que não podemos dar espaço nessa democracia a democracia no Brasil é muito frágil e tem sempre quem queira destruí-la então a gente não pode deixar isso crescer já cresceu demais nós temos que tentar imporê Crispim eu vou fazer uma pergunta o senhor fala muito de empresários também de forças o senhor teve uma briga com um grande empresário um grande empresário do círculo do bolsonarismo que é o Luciano Hang que o senhor chamou inclusive de muambeiro muambeiro da China ele é um desses empresários desse círculo que desempenha esse papel o senhor fala o senhor quer falar enfim porque quando eu estou lendo essa história lendo essa declaração do senhor eu sei as lojas que eu falei opa eu vim perguntar então na entrevista o senhor fica à vontade se o senhor puder falar quiser falar enfim eu acho que o senhor estava falando dele primeiramente dando continuidade a minha colega Joyce que sempre nos apoiou e inclusive foi uma das protagonistas das reformas que o governo propôs inclusive da reforma da previdência brigava 24 horas por dia a nossa colega deputada Joyce e quando simplesmente aparece ela em tudo que é rede social sendo chamada de pepa todos os dias tentando assassinar a reputação dela e imagina você ela que tem uma imagem pública de muito tempo foi jornalista de uma hora para outra ser tratada daquela maneira em Twitter em Facebook e sistematicamente a gente sabe como é que eram protagonizados esses ataques ataques de fake news exatamente operado por gabinetes e deputados gabinetes e deputados estaduais por funcionários de cargo de confiança utilizando dinheiro público é simplesmente desde que a gente começou a trabalhar investigar essas páginas inclusive numa determinada ocasião o seu Luciano da Havan ele inclusive ele era um dos patrocinadores dos ônibus que iriam para Brasília fazer as manifestações contra a democracia está lá está claro quando ele diz que ele não participava disso ele participou quem participa então a gente tem provas disso a gente tem provas do protagonismo dele de que ele está tendo infusão para derrotar para desmascarar exatamente essas pessoas que estavam protagonizando esses atos inconstitucionais esses atos antidemocráticos ele sim é um dos patrocinadores e a gente tem provas disso e a gente sabe que ele patrocina isso vai ser provado nas investigações e tantos outros com ele a gente sabe que tem lá ele tem um líder o pai de santo fake dele o Olavo de Carvalho aqui em respeito às religiões afros que eu apoio também mas ele é um pai de santo fake ele dá as orientações ele quer tanto mudar o Brasil ele que vem morar no Brasil ele que saia lá do reino do Trump e venha morar no Brasil ele teria autoridade para falar ele que vem andar nas ruas das cidades brasileiras para saber o que está acontecendo é muito fácil ele utilizar as redes sociais e todo dia mandar um mandar um trabalhinho para o chefe para dizer o que tem que fazer aqui né então eu acho que ele está no lugar errado ele não tem autoridade eu acho até que ele tinha que ser convocado para prestar depoimento na CPI da fake news para saber de que maneira ele se mantém quem é que patrocina ele para ele estar todos os dias cometendo esses atos criminosos contra a democracia brasileira né e principalmente esses intervencionistas que se dizem intervencionistas quem é que paga a conta deles de ir toda semana para Brasília estarem na frente do Congresso Nacional e principalmente essas páginas da internet eu tenho um caso onde existe uma pessoa que tem 40 páginas nas redes sociais ele atinge cerca de 5 milhões de pessoas tá através dessas páginas é um grupo que mais ataca ele chega em questão de minutos através de robôs como a Joyce inclusive já declarou lá na CPI ele atinge cerca de 10 milhões de pessoas com qualquer mensagem difamatória contra qualquer pessoa e eu digo assim que a ele deveria o seu Luciano Hang prestar também depoimento como eu já entrei com a convocação dele na CPI da fake news ele vai ter que ser convocado realmente efetivado essa convocação ele prestar conta das suas ações que ele fez contra a democracia brasileira contra as instituições e contra a população brasileira que é o que ele está fazendo ele está jogando sujo ele joga sujo porque ele só vê o interesse dele pessoal exatamente um oportunista de plantão hoje porque ele tem um projeto pessoal dele exatamente que é junto com pessoas que querem destruir a democracia brasileira muito bem Galatini você que tem uma vida de deputado parlamentar desde 2007 você é deputado federal faz um certo tempo você tem uma experiência na política anterior uma família de políticos seu pai seu tio uma família de luta como é que você está vendo esse uso das fake news esses fatos tão chocantes que o deputado Neureu Crispim está relatando é um empresário um deputado não é uma história qualquer e ele está contando dessa gravidade você acha que nós estamos realmente com a democracia em risco você acha que realmente é preciso investigar isso e que essa CPMI tem um trabalho importante que o Supremo tem um trabalho fundamental para ser feito olha se a gente for pegar a origem de todo esse tipo de operação vem lá do Steve Bannon lá nos Estados Unidos que organizou montou a Cambridge Analytics que atuou fortemente tanto na eleição do Trump como no plebiscito do Brexit na Inglaterra em outras eleições eles têm uma tática muito bem elaborada programas de computador muito bem feitos que conseguem separar os públicos então por exemplo tem aquele camarada que na cabeça dele ele é contra o aborto ele é um eleitor do PT vamos supor mas ele é católico ou ele é evangélico e ele não admite o aborto então o que faz esse programa? não vamos disparar mensagens lá dizendo que o PT é a favor do aborto e vamos convencer essa pessoa de que ela não pode continuar votando no PT né e da mesma forma para outros casos né então existe é uma coisa muito bem feita que é capaz de moldar comportamentos políticos e eleitorais para obter determinados resultados ora isso não é correto né isso não é justo porque para fazer isso existe primeiro uma certa violação dos dados né para que saiba ó bom como é que pensa o Zaratini ah o Zaratini ele gosta de curtir é viagens para a Bahia então ele gosta lá de ver da Bahia ah pô vamos pegar esse troço aqui todo mundo que gosta de ir para a Bahia vamos falar com esses caras né então você começa a construir um discurso que vai orientando as pessoas para um determinado objetivo a partir do que daquilos que elas gostam daquilos que daquilo que elas creem né e isso vai se manipulando as pessoas então isso é uma isso fere a democracia Paulo porque você fala pô mas por que tem de antidemocrático tem de antidemocrático o fato da manipulação né uma manipulação eu me lembro bem eu naquela época o Crispim também deve ter sido deve ter se lembrado aquele famoso debate do Lula e do Collor né o que que fez a Rede Globo depois pegou aquela aquela história lá do da filha do Lula né que o Lula a mulher botou na televisão a mulher dizendo que o Lula queria que ela abortasse PPP exploraram aquilo e fizeram daquele debate uma forma de que o Collor obtivesse uma vantagem bom eventualmente o Collor poderia até ter ganho a eleição sem aquilo nós não sabemos mas o fato é que aquilo moveu muitas pessoas a não votar no Lula né não sabemos dizer quantas mas muitas né então eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que abolir da política sabe nós não podemos deixar prosperar então essa é uma questão fundamental precisamos ter jornalismo precisamos ter liberdade de opinião de expressão os fatos tem que vir à tona mas não se pode manipular a cabeça das pessoas né e quando a gente fala de fake news é porque são são notícias que tem um são mentirosas mas elas trabalham essa manipulação elas trabalham na cabeça das pessoas e como eles direcionam para pessoas que tem uma certa opinião que colide com aquilo ali né então aí é mais é mais perigoso ainda então eu acho que a gente tem que evoluir nessa investigação né para tentar desmontar e tentar construir uma legislação no país que impeça esse tipo de coisa né na lei eleitoral nós já pusemos isso certo nós já pusemos essa questão das fake news a divulgação de fake news durante o período eleitoral é crime né já é crime então nós já conseguimos um pequeno avanço pelo menos no momento eleitoral agora isso pode se fazer de muitos lugares inclusive do exterior nós vamos ter que avançar muito aí eu queria perguntar para vocês dois uma questão a importância é que a gente sabe que as fake news tiveram na eleição presidencial nós já temos uma noção e vai aumentar bastante isso coloca-se hoje a questão de que é possível através de uma investigação a respeito das fake news de chegar inclusive ao impeachment da chapa que venceu as eleições em 2018 eu queria saber a sua opinião Crispim e depois a do a do Zaratini mas primeiro a sua Crispim o que você acha disso como é que você vê isso como é que você enxerga essa questão primeiramente só voltando a essa questão anterior né eu desde desde um tempo depois que eu me elegi eu comecei a verificar essas essas notícias enfim como é que se dava o congresso nacional e eu sempre me remete àquele livro do Jorge Wallace 1984 né onde existiu o Ministério da Verdade e às vezes até comentava com alguns colegas né exatamente que lá né naquele país Oceania falava que eles tinham que mudar a história das notícias né mudar falar várias vezes uma uma mentira e ela se tornar uma verdade que fosse a favor lá do grande irmão que era o comandante lá do país aquele né e eu vejo exatamente esse problema da fake news exatamente como aquele Ministério da Verdade lá onde o Winston né tinha que comandar escrever novamente uma determinada história e jogar a verdadeira afora né e é exatamente isso exatamente para manipular as pessoas e é isso objetivamente que é feito as notícias são colocadas de uma maneira elas são impulsionadas o máximo possível aonde aquela pessoa exatamente acha que aquilo é verdade e começa um grupo que não é robô começa a replicar elas é instantemente e ela acaba se tornando uma verdade é isso que acontece e se torna uma marca né como foi aconteceu com o caso da Joyce do do Alexandre do Frota e tantos outros inclusive comigo né então eu acho que isso aí tem que ter uma legislação pesadíssima dessa CPI tem que sair algo que a pessoa tenha medo o cidadão tem que ter medo de publicar algo que não seja verdade que não seja algo legal né e ser realmente punido com prisão não adianta dizer o sistema carcerário não ter como absorver mas a gente não tem que ir para lá pagar a conta de fazer esse tipo de coisa porque eu posso afirmar que às vezes um tipo de agressão dessa psicologicamente é muito maior do que propriamente uma agressão física né e quanto a essa problema de cassação de chapa né eu sou um pouco a favor né quando eu defendo a democracia né eu defendo muito o voto né agora entrar na discussão se esse voto foi manipulado ou não acho que é uma coisa que vai ter que ser vamos dizer assim verificada muito mais adiante porque eu acho que tanto todos os lados erram né eu que não era político olhava antes os programas eleitorais e as próprias campanhas né existia sempre uma tendência de os dois lados sempre contarem vantagens às vezes que não eram as verdadeiras né então eu acho que fazer um tipo de vamos dizer assim de julgamento ao contrário para trás eu acho que isso aí depõe contra o que nós estamos lutando que é a democracia que é o voto eu propriamente dito tentaram caçar o meu mandato com mentiras com uma verdadeira quadrilha que inclusive é uma delas que está aí denunciada na fake news né e eu vejo que todos os julgadores sempre procuram valorizar a vontade popular e se houve o voto e que elegeu o presidente Bolsonaro eu acho que esse voto tem que ser respeitado a menos que ele cometa infrações né que levem ao seu impeachment né como existem algumas propostas se ele conduzir o país dentro da legalidade ele que cumpre o seu mandato até o fim se ele cumprir fora da legalidade inclusive como atualmente ele está patrocinando porque ele está patrocinando no momento que ele participa né daquelas manifestações e são claras todos os finais de semana pedindo intervenção militar fechamento do congresso e fechamento do STF no momento que ele compactuar com isso ele está cometendo um crime contra a democracia e está bem claro lá na nossa constituição ele deve ser punido e se ele realmente cometer esse ato ele deve ter solicitado seu impeachment e ele deve ser cassado Garacinho sua opinião olha Paulo eu assim como o Crispim eu valorizo muito o voto viu eu acho assim que o resultado de uma eleição ele é muito importante a não ser que você de fato encontre uma quebra da regra do jogo né que justifique uma cassação por esse motivo né quer dizer uma cassação do resultado eleitoral e aí o Bolsonaro teve uma votação de 57 milhões de votos e ninguém é muito difícil haver essa cassação acho que o tribunal eleitoral receia demais também caçar o voto às vezes o tribunal caça pessoas por coisas assim inimagináveis né mas quando é um vereador de uma cidade pequena quando é um prefeito às vezes um deputado estadual né caçou uma senadora agora recentemente acho que do PSL né Crispim se eu não estou enganado ela era do PSL apoiou o Bolsonaro porque ela fez um caixa dois tremendo quer dizer ela com aquele discurso do moralismo e fazendo caixa dois por baixo aí foi descoberta e foi caçada né o caso agora do Bolsonaro evidente que o tribunal vai querer que tenha provas de que de fato houve o caixa dois no disparo das fake news né então é uma questão a ver uma outra questão diz respeito a forma como o Bolsonaro governa né e aí o Crispim é melhor do que eu porque ele descreve claramente né como que se faz esse sistema né de todo domingo fazer aquela aquela pantomina lá na frente do palácio aquela coisa toda aqueles grupos que vão lá pedir intervenção militar né tudo isso é uma é uma coisa que e ao mesmo tempo o país se afundando com 30 mil mortes o país numa crise social violenta o governo não cuida disso né o presidente da república não cuida disso ele devia estar o dia inteiro trabalhando pra resolver esses problemas olha eu me lembro que o Mandetta quando estava como ministro falava eu vou comprar os testes nós não temos testes até hoje aqui no Brasil não temos um teste até hoje certo não tem nem perspectiva de ter nós estamos saindo de uma quarentena porra e vamos entrar onde nós não sabemos nós vamos dar um tiro no escuro aí porque o que que pode acontecer muito mais gente se infectar e o que que vai acontecer depois pode ser que não aconteça nenhum desastre que se mantenha aí essa epidemia até ela diminua um pouco mas pode ser que piore muito né então a crise social nós já vamos pra já temos mais de 5 milhões de desempregados a mais né do que já tinha e devemos chegar na casa aí dos 10 11 12 milhões de desempregados bom o que que o governo pretende fazer em relação a isso então a grande questão né é que esse governo tem capacidade de resolver essa crise né qual a capacidade dele e outra né de discutir todo esse apelo permanente pela intervenção militar a interferência na polícia federal né que ficou evidente a interferência na polícia federal então são questões que a gente tem que discutir se esse governo tem condição de tocar o Brasil pra frente né de fazer pelo menos diminuir o sofrimento do povo é isso que é o problema o povo não pode sofrer desse jeito tem governo pra exatamente garantir um certo bem-estar pras pessoas e esse governo parece que não tá preocupado com isso então eu eu quero te dizer Paulo eu pra mim essa ideia do impeachment ela só se consolidou na minha cabeça deu ser favorável ao impeachment a hora que eu vi que realmente o governo não tá cuidando dos problemas do país e da população né e ele tá se esmerando em fazer outras coisas e aí entra os chamados crimes de responsabilidade a questão do voto nós vamos buscar prova assim de que houve o disparo das fake news e vamos tentar convencer o tribunal agora como eu falei eu eu não não sou favorável a caçar o voto de ninguém né eu acho que só no extremo numa situação extrema que a gente deve buscar esse caminho né eu fui contra o impeachment da Dilma lutei contra o impeachment da Dilma porque acharam lá um crime de responsabilidade que porra ninguém até hoje entendeu ninguém até hoje é capaz de falar qual é o crime de responsabilidade né das pedaladas fiscais pede pra alguém explicar a não ser aquele cara do tribunal de contas que elaborou essa tese do crime de responsabilidade os mais né vamos lá vamos tirar a Dilma e aí se criou uma situação uma comoção social pra que a Dilma fosse tirada do governo né e pra mim aquilo se caracterizou como um golpe porque de fato no meu modo de ver não se provou nenhum crime de responsabilidade e acho também que no caso do Bolsonaro nós temos que provar um crime de responsabilidade efetivamente pra que ele saia do governo né e eu acho que na minha opinião já existe né mas lógico que isso tem que ser provado embasado e a gente tem que ter Crispim você tem uma travadinha acho que vai destravar nós estamos podendo falar aqui né Crispim eu queria que saber claro que você viu o vídeo aquele célebre vídeo daquela célebre reunião de 22 de abril eu queria saber o que qual a sua impressão de um governo que chega a fazer uma reunião miniserial daquela forma qual foi a sua impressão vendo o vídeo do dia 22 de abril que foi exibido graças a uma exigência do Superior Tribunal Federal como o senhor viu aqui bom primeiramente eu defendi uma eleição no presidente e eu tinha todo um saudosismo e ilusão de que era uma coisa especial a ocupação de um cargo de presidente né e toda uma celeridade de um palácio do Planalto e do Congresso Nacional onde existia um respeito pela nossa bandeira pelo nosso hino pelo cargo né então eu tinha todo um sonho até como eu disse eu nunca tinha sido político né e pra mim foi decepcionante ouvir aquelas palavras né que parece parecia uma briga de rua parecia um assim não parecia um palácio a presidência com uma reunião de ministros eu sinto muito mais uma vez eu sei que vão me chamar de traidor que eu sou comunista que eu mudei de lado mas eu acho que aquele tipo de palavreado e ação não cabe num cargo de presidente da república não adianta esse discurso dessas pessoas hipócritas ah o presidente fala o que o povo quer falar mentira não existe ter pessoas educadas quando falam inclusive dos valores do exército das escolas militares eu não vi ninguém que vai para uma escola militar por exemplo tem aqui Porto Alegre escola militar tenho filhos de conhecidos meus que estudam nessas escolas eu não vi nenhum professor de escola militar pedir para algum aluno da escola militar usar aquele palavreado dentro da sala de aula com seus colegas eu não aprendi como tem tantas igrejas evangélicas e líderes evangélicos que defendem o presidente defenderem isso dentro das suas igrejas ok então que conservadorismo é esse que tem que usar a palavra de baixo calão ser mal educado agressivo né o que nós vamos ensinar para nossas crianças o discurso de muda Brasil muda de verdade é exatamente o respeito aos pais respeito aos professores dentro das escolas nas salas de aula e que é aquilo ali que nós vamos ensinar para os nossos alunos para nossas crianças para nossos adolescentes parece que não mudou nada aquelas mesmas imagens que a gente vê às vezes na internet de alunos agredindo os professores xingando professores não mudou nada é exatamente aquele palavreado que estava sendo usado dentro daquela reunião é o que diziam que iam mudar as escolas inclusive com a implantação de escolas militares essas escolas militares que eles querem implantar para usar aquele palavreado usar aquele tipo de educação é aquilo que nós vamos apresentar para os adolescentes com a história de muda Brasil muda de verdade não nós não podemos ter um presidente que use aquele palavreado com os ministros eu por exemplo não aceitaria ser um ministro e ouvir o presidente me cobrar alguma atitude daquela maneira aquilo parece realmente alguém que está sem domínio da situação e descontrolado eu sinto muito lutei pelo presidente Bolsonaro sempre o respeitei mas eu não admitiria ser tratado numa reunião daquela maneira e até o ministro Moro foi muito corajoso na hora que ele levantou e não meteu aquele tipo de palavreado e audito conservadorismo porque aquilo não é atitude de alguém que ocupa um cargo de presidente sinto muito aos bolsonaristas os bolsominis que vão novamente dizer que eu abandonei o parque sou traidor não eu sou conservador como disse antes fui criado numa família evangélica conservadora respeitar todos os seres humanos e quem alguns ministros que se submeteram àquele tipo de palavreado inclusive o ministro da educação que simplesmente protagonizou todo o seu sentimento e todo o seu projeto de poder que eles têm intenção segregar pessoas separar o povo brasileiro separar índios negros e tudo a gente está vendo lá o que aconteceu agora nos Estados Unidos e não está sendo nada diferente aqui no Brasil quando na realidade quando agora esse final de semana teve um pessoal de torcidas organizadas que vieram contrapor os atos de intervencionistas simplesmente é só você ver lá daquele lado tinha pessoas de todas as cores e todos os tipos a gente viu quem estava no outro lado pessoas com taco de beisebol e a gente viu exatamente quem são os protagonistas desse tipo de ação então eu não posso concordar com aquele tipo de palavreado porque nós estamos ele estava dentro de um palácio presidencial e quando eu estou dentro do Congresso Nacional eu procuro ser cortês procuro ser respeitoso na casa do povo e aquele dia foi a infelicidade dele e de alguns ministros inclusive o ministro do meio ambiente que é outro que eu acho que não deveria ser ministro do meio ambiente deveria ser chamado ministro do desmeio ambiente porque é alguém que vai lá dizendo que a baseada vai transgredir toda legislação que defende o nosso meio ambiente inclusive eu sou formado em direito tenho mestrado em meio ambiente e não é isso que eu quero ensinar para o meu filho e para as crianças nós vemos aí a destruição da Amazônia a destruição da Mata Atlântica e alguém que vai lá protagonizar um tipo de palavreado exatamente para destruir todo o que foi construído nos últimos tempos de legislação ambiental para nós termos um desenvolvimento sustentável e não aquele tipo de palavreado chulo que partiu inclusive do presidente e de alguns ministros dentro daquela reunião nós não podemos concordar então eu deixo aqui mais uma lembrança é esse conservadorismo das escolas militares que vai ser pregado escola militar que eu saiba não utiliza aquele tipo de palavreado e depois conta um projeto onde inclusive existem lá hoje um grande grupo de militares dentro do governo exatamente eu acho que não é aquilo que eles aprenderam no exército eles estão desmerecendo inclusive as forças armadas bem já são estamos chegando no final do programa gostei muito dessa entrevista queria agradecer o Zaratini queria agradecer a você Nereu conhecia você muito bom seu depoimento muito importante transmite muita sinceridade eu queria que vocês aproveitassem nós temos assim sete minutos cada um pode ter três minutos para fazer seus últimos comentários eu me reservo um minuto para agradecer e fazer uma última menção aí legal obrigado Paulo pela participação eu acho que foi muito boa a conversa o Nereu mostrando seu ponto de vista que é muito importante porque eu acho assim a gente a gente não pode só ouvir as pessoas que pensam igual a gente a gente tem que ouvir todas as pessoas e o que a gente aprende no congresso é exatamente isso se você não ouvir você não não constrói absolutamente nada são 513 deputados para você aprovar um projeto você tem que convencer uma maioria ali não é fácil não é fácil para aprovar são 30 partidos então você tem que construir de fato e para construir você tem que ouvir os vários pontos de vista agora tem que prevalecer a democracia tem que prevalecer essa ideia de que o Brasil é um país que passou anos em todos os regimes aí e nunca nós tivemos de fato um momento democrático foram muito curtos os momentos democráticos na história do Brasil nós precisamos construir isso nós precisamos construir a possibilidade das pessoas debaterem discutirem evoluírem de que pensamentos diferentes se integrem e a gente possa fazer um país melhor nós não podemos achar que o o presidente o presidente da república não pode achar que porque ele foi eleito ele vai fazer o que ele quiser ele não consegue não pode não vai fazer o que ele quiser vai ter resistência a ele e se ele acha que vai vencer essa resistência pela força aí é que a coisa vai dar ruim mesmo porque efetivamente esse tipo de ideia não prospera só leva o país ao caos ao caos político ao caos social e a saída é um país pior do que aquele que entrou nós tivemos aí 64 e que o país era um país que estava bom tinha tumulto tinha briga tinha greve tinha isso tinha aquilo mas era um país que se desenvolvia eu na minha opinião acho que o golpe de 64 foi para não deixar o Gisselino ganhar de novo que ele ia ganhar aquela eleição de 1965 então era para destruir uma vitória do Gisselino o Gisselino que não queriam deixar ele tomar posse foi o Marechal Lotte que foi lá e pá não tem que ter a posse do Gisselino quem se lembra do Café Filho aqueles caras eles tentaram dar o golpe naquele momento da posse do Gisselino então por quê? porque o Brasil que a gente quer é um Brasil que se desenvolva que tenha saúde que tenha educação que tenha indústria que tenha ciência e tecnologia conhecimento que as pessoas possam estudar agora isso é um país democrático se um país só uma elitezinha é que tem acesso à educação à saúde aos benefícios da sociedade e a maioria está excluída realmente não é um país democrático então muito obrigado pela participação muito obrigado Nereu pela participação sua também e pelo debate que você nos propiciou obrigado considerações sinais Paulo obrigado pela oportunidade quero mandar novamente um abraço ao deputado Zaratini que eu admiro muito e respeito e eu gostaria que independente de ideologia mandar um recado inclusive para o presidente Bolsonaro presidente Bolsonaro não destrói o meu sonho eu nunca fui político entendeu e muitas e muitas pessoas acreditaram no projeto de mudar o Brasil mudar o Brasil de verdade e o senhor foi eleito para todos os brasileiros teve 57 milhões de votos mas teve os outros votos que votaram no outro lado um outro candidato e naquele dia que o senhor foi eleito acabou a eleição acabou a a campanha eleitoral o senhor tem que pegar e assumir o seu protagonismo como presidente e governar para todos os brasileiros governar inclusive o deputado Zaratini governar para todos os partidos que estão lá dentro do congresso nacional porque nós vivemos numa democracia o senhor Jair Bolsonaro foi eleito por causa da democracia inclusive gravei um vídeo na casa dele para o segundo turno e ele disse que eu ia ser colega dele em Brasília pois é eu sou seu colega eu sou seu colega para mudar o Brasil mudar a vida das pessoas distribuir cidadania para todos os brasileiros para negros índios deficientes físicos pessoas por várias camadas da população suas opções de vidas opções sexuais o senhor é presidente de todos os brasileiros inclusive daqueles 46 milhões de brasileiros que não tem CPF que foi descoberto agora que eles não existiam nós temos que trazer esses brasileiros que estão marginalizados que não existem nas estatísticas para dentro das políticas públicas para eles serem inseridos como cidadãos então presidente Bolsonaro governe para o Brasil assuma o seu papel como presidente e pare de protagonizar essas manifestações de destruição da democracia de destruição das instituições é tão fácil é só mandar as propostas para dentro da Câmara dos Deputados para dentro do Senado como o Zaratini estava falando discutir as ideias e as pessoas vão votar vão discutir e vão procurar o melhor para os brasileiros e para as brasileiras o melhor para todos porque lá nós realmente estamos representando o pessoal do Nordeste do Noroeste do Centro-Oeste do Sul e sim de todo o Brasil então vamos deixar de ouvir o pai de Santo Feito que mora lá nos Estados Unidos e olhe para as pessoas que lhe elegeram pegue as ideias das pessoas que lhe elegeram ok e dos deputados que merecem respeito que estão lá dentro do Congresso Nacional para distribuir cidadania tá muito obrigado desculpa o desabafo aí ok muito bom muito bom é bom desabafar assim uma pessoa que está falando que transmite que está falando aquilo que ela viu que ela está pensando olha chegamos aqui ao final estou esperando a Daiane comparecer senão eu já sei como encerrar mas eu não sou tão elegante assim para fazer isso quer dizer que eu gostei muito da entrevista vamos voltar o Zaratini já é frequente aqui muito bom a gente não tem muitos parlamentares de direita aqui eu confesso conseguimos um que apareceu o senhor assim que realmente é bom né fala ali aquela aquela então eu queria agradecer eu direto mas gosto de todos os seres humanos eu não me interro não estou uma conversa civilizada eu tomo café com o Zaratini lá de vez em quando Zaratini pois é claro o Zaratini que falou eu falei olha eu queria um deputado tem o Nereu o Zaratini que ficou quer dizer eu sou amigo dos gremistas aqui viu eu tenho amigo que votou em mim eu sou um colorado e o gremista votou em mim muito bem muito bem então acho que é bom a gente então já estamos aqui o Nereu viu Paulo o Nereu é amigo do Marcon o Marcon é um deputado do PT que é muito ligado ao MST lá no Rio Grande do Sul viu então o Nereu tá bom Paulo eu vou ter que sair que eu tenho que ir para uma outra botãozinho do lado direito botãozinho vermelho fala assim deixa o espaço tchau tchau Obrigado.